Sim, você leu certo, isso não é um clickbait, eu fui o primeiro brasileiro a pegar platina, as assaltes no MW2, eu tô com sono rapaziada, foi 30 horas de gameplay, espero que vocês curtam o vídeo, tamo junto. E rapaz, recadinho rápido, antes de vocês irem pro vídeo definitivamente, o vídeo tá saindo hoje dia 29 e dia 1, dia 1, terça-feira, eu começo minha nova jornada nas lives na plataforma do Facebook Gaming fb.gg, então mano, curte lá, eu começo a me seguir que as lives vão ser na mesma frequência, eu vou começar a fazer live das 2 da tarde ou a 1, tô me decidindo ainda, até umas 6, barra 7, barra 8, então vamos começar no início da tarde e vamos indo até o início da noite, e é nóis mano, vai ser uma mudança que eu demorei, cara, 1 ano pra me decidir, analisei com muito carinho, com muita responsabilidade e foi o melhor a tomar, então eu conto com vocês mano, um beijo, bom vídeo, é nóis. É rapaziada, a gente conseguiu o feito, esse é o primeiro BR aí, pegar camuflagem de platina, cara, nas últimas 40 horas rapaziada, não porque eu, eu, eu dormi né, tô gravando esse vídeo pra vocês dia 29 de molinhã, mas antes de eu dormir, nas últimas 40 horas a gente já jogado 31, fácil. E a gente conseguiu platina, é, o platina ele tá, ele tá um pouquinho mais chato do que eu tava, do que eu tava esperando, eu já vou mostrar pra vocês. E essa aqui é na, é na Augzinha, que na minha opinião, tá sendo a melhor arma do game por enquanto, a Aug, então se vocês tiverem a possibilidade, upem e joguem com ela. E essa build eu tô usando, tá, se vocês quiserem copiar. O tuning dela, eu só tô usando aqui, nesse tuning eu puxo o Undown Side Speed pra esquerda, que o Undown Side Speed é, é pra mirar mais rápido. Outra dica que eu dou pra vocês, aproveitando rapaziada, se vocês querem pegar camuflagem, bota o jogo de vocês em inglês, tá, porque em português ele tá com tradução zoada. Por exemplo, a challenge da Scar, eu tenho certeza que alguém vai tá vendo o vídeo, vai tá tentando pegar gold na Scar e ela tá bugada. Em português, só fala que tem que matar, tá ligado? Mas em inglês aparece tem que matar dando hipfire, mano, então bota o jogo de vocês em inglês que vai facilitar até eles arrumarem a tradução, tá bom? E eu acho que eu só tô usando isso de tuning, é só no... aqui no cano. E a parada é que é o seguinte, rapaziada, como que funciona o gold e o platina das armas? Cada arma tem sete challenges pra ser feitas, no total, tá, sete challenges. As quatro primeiras, as padrões, essas aqui, que por level, na AUG, por exemplo, é matar 50. 20, matar 20 agachado, quer dizer, maltado. Matar, pegar 10 double kill e matar 30 agachado. Fazendo essas quatro challenges, guys, vocês liberam a challenge do gold. Que challenge é essa? Matar 3 sem morrer 10 vezes. Fazendo isso pra todas as assaltos, você libera a challenge da platina em todas as assaltos, que é matar 25, pegar 25 longshot, tá bom? Consequentemente, se tu fizer todas as platinas, tu vai liberar a challenge poliatômica pra todas as armas. Pegando poliatômica pra todas as armas, aí sim tu libera a Orion. Por exemplo, aqui na AUG, pegar 25 longshot. Se a gente for em outra arma, por exemplo, na AK, vai ter aqui que eu vou ter que pegar mais 25 longshot pra liberar a platina nela, entende? Então, cada arma tem sete challenges. Quatro primárias, que elas mudam as camuflagens. A gold, a platina e a poliatômica. A única que não precisa fazer challenge é a Orion. Que daí, a Orion, assim que tu pegar todas as poliatômicas, tu libera ela, entendeu? Ó, a AK, por exemplo, guys, ela dá a Red Tiger, tá? Como eu quero usar essa camuflagem Red Tiger na minha AUG. Então, cara, eu vou ter que pegar a AK, eu vou ter que upar a AK, vou ter que liberar a Red Tiger. Aí eu posso ir lá na minha AUG, customize e ir lá achar o Red Tiger pra usar nela. É assim também como tu libera todas as camuflagens do game. Tu vai ter que literalmente jogar com todas as armas. Fechou? E aproveitando, aproveita o vídeo, rapaziada. Like, se inscrevam, comenta, ativa o sininho e curta o vídeo. É nóis. Que máscara. Que máscara. Que máscara. Eu não acho, tenho certeza. Vai te ver. Olha. Que merda que não me roubou. 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 É isso aqui esta falando, eu estou fico. Vou ficar no Fena. Mano, geralmente. Sim. Se eu tiver comprado o meu hoje, ele é da hora. Se você não ver, você vai lá, sei lá, três vezes, não pode. Mas eu tô comendo, mas eu tô com esse... Eu vou ter 10 aqui na roda, né? Eu tô com 4 semanas. 1, 2, 3, 2, 3. Eu estou com 5. Eu vou ter a lista, Pedro. Eu vou ter a lista de lixo para a ideia. Eu vou ter à escola. E agora mano. Eu vou ter a lista de lixo para cá, Se inscreva no canal 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 Já sabem quem sou Eu, Nanu O player mais solda do ano No lobby BR sempre amassando E no gringão tô voando Batendo recorde